Um rapaz de 22 anos morreu nesta madrugada após bater o carro na traseira de um caminhão no Jardim Guanabara, aqui em Goiânia. O rapaz ficou preso às ferragens e chegou a ser socorrido pelos bombeiros, mas não resistiu. O motorista do caminhão disse que estava parado no sinaleiro quando sentiu o impacto da batida. Os socorristas disseram que a vítima exalava forte odor alcoólico e no carro havia uma lata de cerveja. Lamentável, né? Que fim triste. Lamentável, né?